Isso é um galo ou um pinguim. No Vale Agrícola desta semana você vai conhecer este galinho de Vitor Meireles, que tem uma história de superação. Ele corre atrás das galinhas, só que ele não conseguiu fazer nada. Tem o pé de uva de dois anos com quase 70 cachos. Nós vamos falar também de cebola. Quebra na safra chega a 20%, mas não deve afetar o mercado. Tem a quarta reportagem mais vista em 2018, a produção de peixes na Serra Catarinense. Fizemos uma experiência, pegamos aqui uma quantidade de jundiá e uma quantidade de tilápia. E a nossa experiência deu um resultado de 41,4% de filé no jundiá. E a dica culinária da semana é para preparar um sorvete caseiro caramelizado. E a dica culinária da semana é para preparar um sorvete caseiro 해도 de uma dieta de celebra da semana. Legenda Adriana Zanotto